A menina pergunta assim Só agradeço, preço, preço licença pra ver As manas ondas na pista, não são No caminho até o bar, sentindo o mundo para navegar Só não ficar passada, pode até me admirar Me deixa a vontade, quando eu quero aproveitar Ok, 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 então nessa aí o Giz Não sou nada de soa, mas hoje eu tô no Giz O brilho vem de dentro, você vem com o meu lugar Me sentar, me sentar, me sentar Mas quando o sol se for, ela vai se limitar Eu vou te chamar, eu vou te chamar Eu vou te chamar, eu vou te chamar Eu vou te chamar, eu vou te chamar Ela é sensacional, gloriosa Ela é desse jeito formosa Sombendo o salto maravilhosa Eu vou te chamar, eu vou te chamar Eu vou te chamar, eu vou te chamar Rosa, a cor de rosa De um certo momento, eu vou te chamar Coisa pra ninguém, eu vou te chamar Coisa, não vai dar a ver a mais Rosa, rosa Eu quero um V-C-L-O-R-E-O-S-E-A Poder estar em mim, porque a sua 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 é pra Eu sei o que eu sou, é que eu sou, é que eu sou